Olá minha galera, um grande abraço, estamos chegando com mais um conteúdo do canal Laércio Costa, narrador. Sampaio Correia já tem 10 reforços para a temporada de 2022 e vamos conhecer um por um dos reforços do Sampaio Correia aqui no canal Laércio Costa, narrador, que está só começando. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e faça os seus comentários aqui embaixo, tá bom? Fortaleça o nosso canal, inscreva-se, tem que fortalecer o canal Laércio Costa, narrador, todos os dias com conteúdo exclusivo para você aqui, tá bom? Então vamos analisando o Sampaio Correia, vamos apresentar agora os 10 reforços do time tricolor, começando pelo goleiro Matheus Paulentini, 1,95m de altura, esteve na temporada passada no Manchester, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, e como foi a sua temporada, ele esteve também no Paulista disputando a 3, com 2 jogos, pelo Nacional, 180 minutos, 5 gols tomados. No Campeonato Mineiro pelo Manchester, foram 12 jogos, 1.080 minutos em campo, 8 gols tomados. No total da temporada dele foram 14 jogos, 1.260 minutos em campo, com 13 gols contra o goleiro Matheus Paulentini, do Sampaio Correia. Essa então a contratação, goleiro de 1,95m, vamos ver se ele vai dar liga na Bolívia, querida. O outro goleiro do Sampaio Correia foi o Lucão, Lucão de 24 anos, veio do São Gonçalo do Rio de Janeiro. Agora vamos apresentar o Pedro, Pedro Henrique Carreiret Lima, zagueiro, veio do Novo Horizontino para o Sampaio Correia, aí está na tela para você acompanhar os dados do Pedro Carreiret, ele veio então do Grêmio Novo Horizontino, e agora defende o Sampaio Correia na temporada 2022. Como foi a temporada dele? De 2021, esteve na Série C, 1 jogo, 90 minutos em campo, disputou também o Campeonato Carioca com 8 jogos, Campeonato Carioca por quem? Vamos dar uma passadinha aqui pela Portuguesa do Rio de Janeiro, ele disputou o Campeonato Carioca. Então, foram 8 jogos, 668 minutos em campo, marcou 1 gol, total 9 jogos, 758 a minutagem dele, com 1 gol assinalado, o total da temporada do zagueiro Pedro do Sampaio Correia, Pedro Carreiret contratado junto ao Novo Horizontino. Lateral direito contratado para o time tricolor é o Van, que veio do Esporte Clube Vitória da Bahia. É de Van Sena Santos Ribeiro, 30 anos de idade, de Conceição da Feira na Bahia. Vamos ver então como foi a trajetória dele, desde 2019 no Esporte Clube Vitória da Bahia. Nessa temporada foram 29 jogos e 1 gol assinalado, o lateral direito Van. A sua temporada total pela Série B, no Vitória, foram 14 jogos, 940 a sua minutagem, na Copa do Brasil 3 jogos, no Campeonato Baiano foram 5 jogos, Copa do Nordeste foram 6 jogos, com 351 minutos em campo, Copa do Nordeste na fase de classificação, 1 jogo e 31 minutos em campo, 31 minutos em campo somente, total de 29 jogos, 1.897 minutos jogados, 1 gol marcado. Esse é o lateral direito contratado pelo Sampaio Correia, Futebol Clube, o nome dele é o Ed Van Sena Santos Ribeiro. E agora na parte da volância tricolor, o volante Natan Costa, que veio do São Bernardo, jogador de 26 anos de idade, aqui no vizinho estado do Piauí, de São João do Piauí, então ele é meia e volante também. Como foi a temporada dele, ele esteve no São Bernardo desde 2020, 2021 também. Temporada 2021, disputou então o Paulista a 2, foram 17 jogos, 1.771 minutos, 1.071 minutos, Copa Paulista foram 7 jogos, 134 minutos em campo, e no total 24 jogos na temporada, 1.205 a minutagem do Natan Costa, que é o volante contratado pelo Sampaio Correia. Um dos volantes, porque o outro vou te mostrar agora. Wesley Dias Claudino, ele é de Candinas, São Paulo, e é meia, volante, defensor, lateral direito, mas veio contratado como volante para o time tricolor de aço no ferroviário desde 2020, já teve uma passada lá pelos Emirados Árabes, então esse jogador que também teve passagem pelo ABC, pelo CRB, pelo Vitória, então vamos saber como foi a temporada do Wesley Dias, contratado junto ao ferroviário na temporada 2021, esteve na Liga Cipriota com 2 jogos, Série C 16 jogos, 1.291 minutos, pela Copa do Brasil foram 2 jogos, 167 minutos em campo, Copa do Nordeste, classificação, 3 jogos, 249 minutos, e no Campeonato Cearense foram 13 jogos com 1.010 minutos em campo. Total da temporada, 36 jogos, 2.822 minutos em campo, com um gol assinalado, Wesley Dias contratado volante junto ao ferroviário, ferroviário do Ceará, onde está desde 2020. Então aí a história do Wesley Dias para o torcedor do Sampaio. Vai colocando sempre nos comentários, vai dizendo o que você acha, deixa o daquele jogador, comente para nós, torcida tricolor. Senhoras e senhores, vamos apresentar agora os atacantes do Sampaio Correia, os responsáveis por balançar as redes do aniversário. Vamos começar pelo Galo Carijó, a contratação que veio do Tupi, de Juiz de Fora. Tiago André, o nome da fera, Tiago André esteve no Tupi, de Juiz de Fora, jogou poucos jogos, é bem verdade. Aí está na tela para você conferir, o Tiago Saturnino André, de São Domingos da Prata, joga de centroavante também atacante pelas beiradas, no Tupi em 2021, no São Gonçalo, na temporada anterior, 2020. Vamos ver a sua temporada em 2021. 2021 esteve no Mineiro Módulo 2, foram seis jogos, somente seis jogos, pelo Mineiro Módulo 2, 288 minutos em campo, e três gols marcados. Uma média de 0,5 por jogo, então aí a média, três gols em seis jogos realizados, do atacante Tiago André, que vem para defender as cores do Sampaio Correia, Futebol Clube. Então, boa sorte ao Tiago André. E agora vamos para mais um atacante. Ele vem do Criciúma, jogador experiente, já com 31 anos de idade, Luiz Paulo Santana de Lima, o Luiz Paulo de Recife, Pernambuco. Vamos ver como está a temporada dele. Em 2020, ele esteve no Ituano. 2021 também passou pelo Madureira, pelo Criciúma, e agora é contratado do Sampaio Correia, responsável também por mandar a bola para as redes do aniversário. Na Série C, foram 18 jogos disputados, então, na Série C, pelo Criciúma, você sabe. O Criciúma, então, 18 jogos, 903 minutos em campo, pela Copa do Brasil, teve um jogo 90 minutos em campo, Campeonato Carioca, foram 11 jogos, 844 a sua minutagem, Copa Catarina, dois jogos, 130 minutos em campo, total 32 jogos, 1.967 minutos em campo, oito gols marcados. Aí está a trajetória do grande Luiz Paulo, atacante do Sampaio Correia, experiente, 31 anos, oriundo do Criciúma, de Santa Catarina. E agora, mais dois atacantes, eles vêm do Esporte Clube Vitória da Bahia, time rebaixado para a Série C, em 2022. Como não está podendo segurar, os principais jogadores, as equipes estão indo lá, e buscando jogadores, que tiveram algum destaque, tanto no Vitória, quanto em outras equipes também. O Ronan dizem, que é um jogador, que parece muito com o Pimentinha, gosta de partir para cima do aniversário, envolver, puxar responsabilidade para si. Vamos, então, conhecer a trajetória aí do Ronan. Ronan Nunes Freitas da Cruz, vindo do Esporte Clube Vitória da Bahia, jogador jovem, de 26 anos de idade, atacante, também gosta de jogar pela meia-esquerda, joga também como meia-ofensivo, esteve, então, no Atlético Paranaense em 2021, ele participou de dois jogos, e agora contratado pelo Sampaio Corrêa Futebol Clube, e também do Vitória da Bahia, esteve passagem lá pelo Vitória da Bahia. Aí, como foi a trajetória dele em 2021, Série B do Campeonato Brasileiro, foram sete jogos, 280 minutos em campo, Copa do Brasil, um jogo, 90 minutos em campo, Campeonato Baiano, foram 13 jogos, 974 minutos, a sua minutagem, com cinco gols assinalados, Paranaense, ele ainda atuou pela segunda divisão do campeonato, pelo Atlético Paranaense, foram dois jogos, 151 minutos em campo, e um total de 23 jogos, 1.501 minutos em campo, e cinco gols adotados, aí o atacante, Ronan, contratado pelo Sampaio Corrêa Futebol Clube, junto ao Atlético Paranaense, ele esteve lá disputando em 2021, então, vem para o Sampaio, mas o jogador também do Vitória da Bahia, para o time Tricolor de Aça. Agora, um outro atacante também do Vitória, que chegou para o time Tricolor, e que foi anunciado, e que nós já mostramos aqui para você, no vídeo anterior. Agora, Eron, Eron, é o Eronildo dos Santos Rocha, isso mesmo, o atacante do Sampaio Corrêa, jovem atacante, de 23 anos da idade, é o Eronildo também do Vitória da Bahia, ele é natural de Sobradinho na Bahia, é atacante, ponta esquerda, gosta de jogar pelas beiradas, todos os jogadores do Sampaio, tem essa versatilidade, né, então, que bom, inclusive o Ronan, que falei ainda pouquinho, o Ronan, ele joga como meia atacante, o Sampaio pode utilizar também, dessa forma, no Vitória da Bahia, desde 2021, teve uma passagem do REMA em 2020, então, vamos ver como foi a temporada, 2021, do contratado, junto ao Vitória, Eron, atacante jovem, para o Sampaio Corrêa. Na Série B, foram 11 jogos, 149 minutos em campo, na Copa do Brasil, foram 2 jogos e 28 minutos em campo, Brasileiro de Aspirantes, 2 jogos, 154 minutos em campo, Copa do Nordeste, 2 jogos, 37 a sua minutagem, e no Baiano, 3 jogos e 51 minutos em campo, total de 20 jogos, na temporada 2021, 419 minutos em campo, então, falamos aqui do Eronildo, atacante do Sampaio Corrêa, Futebol Clube, Eron, Eronildo dos Santos Rocha, é a responsável aí também, por balançar as redes, espero que dê certo as contratações, já foram 10 apresentadas aqui, pelo canal Laércio Costa, narrador, e aí meu querido, você faz aqui os seus comentários, deixe aqui embaixo, dizendo se você está gostando, da trajetória das contratações do Sampaio, óbvio que não, que o torcedor, queria ter nomes mais conhecidos, lá no passado, se contratava muito jogador bilheteria, passagens nos grandes clubes do futebol brasileiro, principalmente ali no futebol carioca, aí depois se concentrou um pouquinho mais também, no Campeonato Paulista, nos jogadores vindos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, o Sampaio sempre se deu bem, se lembra da época de Nestor, de Gilbã, Renato Cabeção, que envergaram a camisa do Sampaio Corrêa, e, meu amigo, o estádio Castelão lotado, na época desses, lá na década de 80, né, mas foram jogadores importantes aí, nessa trajetória do Sampaio Corrêa Futebol Clube, que sempre, de repente, se deu bem aí, com jogadores do Rio Grande do Sul, a gente fica aí, esperando aquele meia atacante, que o Sampaio Corrêa, espera anunciar nos próximos dias, eu entendo que, as equipes, e os jogadores, os empresários, porque não é só o Sampaio Corrêa que está atrás de bons jogadores, todos que estão inseridos nesse contexto da Série B, também estão atrás de bons jogadores, jogadores que podem disputar uma Série B em alto nível, e é preciso que você tenha um pouco de paciência, porque, se você tem um número de inscrições para o Campeonato Brasileiro, você tem que ter a cautela, de aguardar os grandes campeonatos regionais terminarem, no caso, o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro, o Campeonato do Rio Grande do Sul, onde a gente sabe que despontam bons jogadores, e que, às vezes, são liberados pelos clubes, logo após os campeonatos regionais, e ficam à disposição, e aí sim, você vai e corre no mercado e tenta trazer o melhor possível, que você faz a avaliação, e o João Brigatti, o técnico, conhece bastante esse mercado, no Campeonato Paulista deve conhecer muito, o gerente de futebol, Zé Renato, muito vitorioso, quando teve a sua passagem aqui, no Sampaio Corrêa passagem anterior, e o presidente Sérgio Frota, que está aí no comando do Sampaio Corrêa, já há muito tempo, é um presidente vitorioso, com acessos, com descensos, mas, muito mais títulos, conquistas do que outra coisa, o maior detentor de títulos do Estado do Maranhão, é o Sampaio Corrêa, com 35 títulos, então, a gente tem que aguardar um pouquinho, a nossa paciência, ela tem que, é, ser aquela paciência, de Jó, esperar bastante, porque, é necessário, que você tenha muita calma, nessa hora, muitos torcedores, inclusive, meu amigo Mariano Jamaicano, ele, ele disse o seguinte, que, ele, ele gostaria que o Sampaio contratasse, ele vê um atleta, e eu também vejo assim, o Felipe G2, que teve no Clube do Remo, na temporada passada, foi um jogador muito importante, no Clube do Remo, mas, o Remo não conseguiu, permanecer, na série B, então, a vida que segue, para o Clube do Remo, é fazer uma boa série C, e subir novamente, agora, com certeza, esses grandes jogadores, os bons jogadores, que foram apresentados, pela equipe, porque nem tudo foi terra arrasada, em 2021, eles, não ficarão, porque tem mercado, na série B, do Campeonato Brasileiro, e o Sampaio Corrêa Futebol Clube, o time tricolor de aço, segue no mercado, tentando aí, a contratação, ele tem, precisa contratar mais, pelo menos, um ou dois laterais, para cada posição, mais jogadores, do meio de campo, o Frota sabe disso, está no mercado, está fazendo as tratativas, e o torcedor tricolor, tem que ter, então, como já falei, a paciência necessária, e esperar um pouquinho mais, até a divulgação, desse nome, que o Sampaio sempre espera, o certo, é que ele diz, vamos contratar, bons jogadores, a torcida, precisa aguardar, para ver, mas, é, normal, se fazer uma avaliação, de cada contratação, do Sampaio Corrêa, então, não esqueça, faça os seus comentários, aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, a Senhor e o Serigo, para você ser comunicado, das nossas transmissões, deixe muitos likes, para nós, aqui no canal, Nécio Costa Narrador, é importante você, se inscrever, você dar seu like, você compartilhar, para fortalecer, o nosso canal, grande abraço, a todos, minha galera, amanhã, estaremos de volta, com mais um conteúdo exclusivo, para você, ah, só rapidamente, pontuando, que o Pinheiro Atlético Clube, iniciou a sua pré-temporada, ontem, e amanhã, nós estaremos destacando, tudo, para aqui, aqui também, no canal, Nécio Costa Narrador, trazendo a participação, do professor Bebeto Corrêa, grande abraço a todos, fique com Deus, e até a próxima. e até a próxima.